Ele é contigo Deus poderoso O Deus que tudo pode fazer E o controle de tudo está Nas mãos desse Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tudo está É maravilhoso Saber que não é impossível pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Porque Ele é contigo De onde você estiver Ele é abrigo Seu amigo Deus provedor Ai, 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 ai Não pode confiar Não pode confiar Lá, 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 lá Lá, lá, lá 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pode fazer E o controle do mundo está Nas mãos desse Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus De Deus De Deus É maravilhoso Saber que não é impossível De Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia E Ele pode tudo Tudo, tudo, tudo Esse Deus Ele é contigo Contigo Aonde você estiver Ele é abrigo Seu amigo Deus providou Deus providou Pode confiar Pode confiar Pode confiar Porque Ele é contigo Ele é contigo Cali Onde você estiver Marcos Kinder Ele é abrigo Seu amigo Deus providou Deus providou Pode confiar Pode confiar Lá, 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 Deus te abençoe, Itália Que em Deus